Claro que, vergonhosamente, o Celsinho está perdendo do Henrique por 8 a 5. Ó! 8 a 6. Eu vou virar ainda. Vai virar, viu? Cuidado, vem pra cá vocês pequenininhos. E aí, vergonhosamente, eu sabia que um dia isso iria acontecer, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer, que é o Celsinho tomar a goleada do Henrique. Ainda tentou roubar agora. Tentou roubar o Henrique. Agora está desesperado, tentando virar o jogo, desesperadamente. Falando porque é muito feio, já está cansado. Aparentemente bem cansado. Até porque ele é um morto. Olha, peraí, peraí, peraí. Para, para, pera um pouco, para. Para, para, olha aqui. Para aí. Vai morrer, ó. Vai morrer. Fazer o gol. Vai, pega, pega, pega. Sabia que isso, um dia, ia acontecer. Olha a bola, bebê. Não! Olha o que tu fez, ó. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Já está apelando, passando um pouco no meio do campo. Isso aqui é o árbitro de coisa, hein, de TV, hein. Ixi! Ixi! Seis a seis. Vou pegar dele. Pega, pega, pega dele. Eiii! Vamos pegar duas. Uma, caralho. Duas. Você tem duas já. Peraí, peraí. Pega, foi, foi. da vaca dele duro, dele duro quase que o Celsinho arrancou a cabeça do Thales agora empatou é então, ele fez um gol em você